Música Boa tarde, estamos iniciando mais um projeto da Igreja Assembleia de Deus, projeto Resgatando Vidas. E é com muito carinho, com muita sinceridade, que eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, eu venho com uma palavra e o tema dela é ousadia. Fica ligado, eu volto já. Bem-Estar Odontologia. Profissionais altamente qualificados para cuidar da saúde e estética bucal. Música Bem-Estar Odontologia. O sorriso de sua família em boas mãos. 3638-8001. Para você que não abre mão do estilo e do bom gosto, venha para a BSK Moda Feminina. Avenida Contorno Galeria Centro-Oeste, Setor Norte Ferroviário. 91880804. O melhor da moda feminina você vai encontrar aqui na Poli Fashion, 92720311. Avenida Contorno Galeria Centro-Oeste, Banca 598, Setor Norte Ferroviário. Música Muito bem, queridos irmãos, ousadia não é para todos. Tem muitas pessoas que dizem ser ousados, mas tem medo, tem vergonha, cheio de precauções. Bom, hoje eu quero falar de alguém que era ousado. Essa pessoa chamava Saulo e perseguiam os cristões. Olha, ele era ousado pelo diabo para matar os cristãos, mas com permissão de Deus. Quantas pessoas, Paulo, acabou com a sua família? Quantos passaram angústia, tristeza por Paulo? A ousadia tem preço. A ousadia é uma plantação que você faz e fazendo ela, ela tem o significativo retorno. E Saulo plantou o que era ruim, o que era mal. Mas ele converteu, pastor. Sim, ele converteu. Os seus pecados foram perdoados, mas a consequência do pecado perdurou. O que é isso que o senhor quer dizer? Eu quero te chamar a atenção sua para a segunda parte da vida de Saulo. Saulo, então, cai do cavalo, uma luz, fala com ele, ele para de perseguir o senhor e aí, então, começa a fazer o que é certo, o que é correto. E, de repente, o senhor diz a ele, começa a escrever. E ele começou a escrever. Por 14 anos, ele ficou lendo, imaginando, falando com o senhor, revendo os seus feitos e viu que ele tinha feito muitas coisas erradas. O prantio de Saulo foi mal, o prantio de Paulo foi ótimo. Não poderia Paulo colher, depois de batizado, o que ele estava plantando no início do seu ministério? Porque um prantio não vem a coleta de uma hora para outra. Demora, tem que germinar, tem que nascer, dar os frutos para depois colher. Ora, após ele trabalhar na obra, quantas vezes Paulo foi preso? Quantas vezes Paulo foi chicoteado? Ele não estava fazendo mal aos olhos do senhor, ele estava fazendo coisa boa. Mas por que é que ele, então, foi chicoteado? Por que é que ele foi preso? Sofria naufrágio? Por que, pastor? Consequência. Deus é justo, tanto para o bom, quanto para o ruim. Qual é o tipo de ousadia que você está tendo na tua vida? Serve para você colher coisas boas ou para você colher coisas más? Esta é a palavra que eu trago ao teu coração nesta tarde. E eu tenho certeza que você vai fazer uma reflexão a partir de hoje. Todo prantio tem a sua coleta e Deus é justo. Muito bem, fique agora com as nossas programações. Tenho certeza que, numa dessas reuniões, encaixa o seu horário, o seu dia. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Nas terça-feira, às quinta-feira, o culto de libertação. Você precisa ser liberto. Então, olha as nossas programações e eu volto já. Assembleia de Deus, projeto Resgatando Vidas. Venha participar nesta terça-feira. Culto de Ensino, uma campanha para abençoar a sua vida. Você não é uma pessoa qualquer, não. Você é especial para Deus. Sexta-feira, às dezenove e trinta, culto de libertação. E domingo, às nove horas, venha aprender no culto de ensino e teologia. E domingo, às dezenove e trinta horas, culto de adoração a Deus. E de segunda a sexta, às oito horas da manhã, culto de oração. Igreja Assembleia de Deus. Projeto Resgatando Vidas. Informações 6235178614. Muito bem. Glória a Deus por esta palavra. Você que recebeu agora este impacto por esta mensagem, você está dizendo assim, mas a palavra foi muito... forte. Eu quero dizer para você, impactou o teu coração? Então, dá glória a Deus. Mude a tua atitude. Seja audacioso, mas para fazer o bem. Querido Deus e Eterno Pai, ajuda, Senhor, que nós possamos ter a audácia, Senhor, de Paulo, mas tenhamos o entendimento e a sabedoria de Deus para que possamos, ó Deus, usar as nossas ferramentas que tu nos deste para plantar, fazer, agir de forma que não venha nos prejudicar amanhã. Te dou graça, ó Deus, porque neste canal de televisão, tu está abrindo os olhos de milhares de pessoas através desta palavra. Esta é a minha oração, te dando graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, a partir do dia 12 do mês de fevereiro, estaremos no novo horário, às 14 horas, de segunda à sexta. Não perca as palavras que Deus tem para nós no mês de fevereiro. tenho certeza que todos os dias você será impactado por uma mensagem vinda do céu. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo programa com a permissão de Deus. Música Música Música